Tenho aprendido a contar os meses, as semanas, dias, horas, os minutos e segundos Depois que se foi com sua alegria e partiu pro novo mundo Em tão nova idade nos deixou, findaram as novidades dos seus shows Saudades dos seus movimentos, daqueles sorrisos para todos nós Como eu queria que voltasse o tempo e nos presenteasse com a sua voz Mas quem sou eu para entender o destino? Agradeço a Deus por cada momento tão lindo Agradeço a Deus por cada momento tão lindo Obrigada meu cheiro pelo seu carinho Ficou vazio no peito com seu voo passarinho Ficou como eu queria que voltasse o tempo e nos presenteasse com a sua voz Mas quem sou eu para entender o destino? Agradeço a Deus por cada momento tão lindo Mas quem sou eu para entender o destino? Agradeço a Deus por cada momento tão lindo